Salve rapaziada, no vídeo de hoje eu fiz uma homenagem pro Flavinho do pneu, então mano, eu espero que vocês gostem, deixa o likezão aí e se inscreve no canal, tamo junto! Seja bem-vindo a melhora do dia, seus filha da puta! Tudo começou quando eu entrei dentro desse avião, aí eu cheguei na cidade e claro, fui muito bem recebido, muito obriga- Eu tava precisando de dinheiro, então foi quando eu tive a brilhante ideia de começar a trabalhar, eu tentei trabalhar no iFood, Olha o grau, chama no gã-gã-gã Eu tentei trabalhar no ônibus Minha perna foi ficando mole O ônibus tá bem! Eu tentei até vigiar carro O cara tentando roubar o carro dali, mano Ô mano, ô mano, ô 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 ô, não rouba o carro do cara não, mano, rouba o carro do cara não, mano Não, mano, você tá roubando o cara do carro, eu vou vigiar o carro até o final, mano Senhor ladrão, por gentileza, você poderia devolver o carro do cara? Posso, posso sim Ai, olha isso, mano Pô mano, aí você ainda me deixou preso aqui ainda, não dá pra abrir a porta não Ô mano, o cara vai achar que eu tô roubando o carro dele agora, velho Você me tira daqui, mano Não, mano, me tira daqui! Eu já tava desistindo de tudo, foi quando eu encontrei um velho amigo Lionel wei! Nossa, passa direto, mano Eu não Eu não Pego, pega, pega Corimando, corre, mano Com assado Alguém chama o bombeiro? Alguém chama o bombeiro? Fly on the winch! Japa! Agora me viu! Depois de 10 horas, os caras me viram! Japa! Tô aqui, mano! Tô aqui! Chama a polícia, Japa! Olha o que essa desgraça do cara tá fazendo! A brisa do policial, mano! Olha que corno, velho! Olha a brisa do cara! Tá com a teaser em mim! Sabe por que eu vou ganhar? Vocês disseram pra mim que eu não ia ganhar! PORRA! PORRA! Falei, caralho! Que isso? Eu treinei essa última curva, caralho! PORRA! 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 Quando ele terminar, nós vai... Não, mano! Eu não acredito que nós vamos dar fuga de trator, velho! Na hora que ele guardar aquele carro ali... Vambora! A gente... Mano, a gente vai dar fuga de trator, velho! Escuta o que eu tô falando! A gente vai dar... A gente vai dar fuga de trator! Hoje é o segundo melhor dia da minha vida! Por essa ninguém esperava! Dar fuga de trator é foda, né, velho? Vou até comer um ovo aqui, velho! Eu vou dar fuga de trator! Fudeu! Vambora! Vambora! Não! Isso aqui não faz três por hora, não! Não! Nem fudeu! Isso aqui não faz... Não, não! Não! Hoje é o pior dia da minha vida! Hoje é o pior dia da minha vida! Hoje é o pior dia da minha vida! Hoje! Hoje é o pior dia da minha vida! Isso aqui faz três por hora! Deixa eu tirar a máscara! Vambora, filho! Vambora! Vambora! Mete o louco! Mete o louco! Vambora! Vambora! É isso! Pode falar o que vocês quiserem! Eu não tô acreditando nisso, cara! O cara foi fazer a missão! Tomou um tiro! Nem fudendo, cara! Nem fudendo! Não! 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 Tem no banco, tem no banco. Levei um rasgadão aqui, tô na merda. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Para, para, para. Quem foi que matou um aqui? Que eu vi aqui? Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Bora, bora, bora. Levei um rasgadão do banco, rapaziada. Tem no banco. Vão tentar ruxar em mim que eu tô muito importante aqui no posicionamento. Acabei de bater 10 milhões de inscritos no YouTube, mano. Nós tem que comemorar, mano. Não, vamos comemorar, mano. Vamos comemorar, mano. Dez milhão, véi. Pô, é isso, rapaziada. É isso, pai. Parabéns, mano. Valeu, molecada. Dez milhões? Dez milhões agora, mano. É pouco. Ah, não, rapaziada. Você merece mais. Ah, obrigado, mano. Bora, 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 que é 10 milhão. Bora, bora, que é 10 milhão. Bora, bora, que é 10 milhão do bagulho. É isso, mano. É 10kk. Caralho, soltaram até o fogo, mano. Atropela, atropela, atropela ele, véi. Ele tá desviando, cara. Tá vendo, véi, 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 véi. Acho que agora vai, agora vai, agora vai. Agora. Nossa. Ave Maria. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ouvii, ouviii. Ó o amigo dele. Ah, 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 ah. Oh, vagabuá, vagabuá. Oh, vagabuá. Nossa, ele é doido. Ah não, ele atirou no Dogão? A não, Dogão. Ah, entendi. Ah não, Dogão, ele quebrou nosso carro cara. Como assim? É aquela câmera de Jarnova, que enche sozinho. Ah, entendi, bom demais. Ah, levantou... Eu tinha acabado de voltar no Marcus. Tenho o dedo chat... Cês querem que vai em algum lugar, chat? Melhor stream. Obrigado, rapaziada. Levanta eles, levanta eles, levanta eles. Pega o spam, spam, spam. O spam, olha lá, olha lá. O spam, o spam, não é que ele sai, não é que ele sai. Esconde, 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 esconde na hora que ele sai e pega eles. Tem que dar certo aí, pô, tá vindo uma no meu carro, não vim. Nem vi, nem vi, me desculpa. Caraca, isso aí foi o que? Reciclagem? O seu ovo, rapaz. Reciclagem de metal? Ah, esse foi o metal aí, pô. Que? Tô chamando meu carro de reciclagem? Ih, ah não, cara. Isso aí? Cê não pode ter falado, né? Isso aí? Pega tio. Ah, não, mano. Não é possível que cê falou isso com ele, cara. Sabe quem é esse cara aqui, mano? Uhuhuhuhu! Tô louco! Nós estamos aqui hoje para uma missão. Nós temos uma missão de fazer uma baguncinha. Amém, irmãos? Amém, 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 amém. Bora, rapaziada. Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Pô, só não coxa não, tá ligado? Eles vão vir até natural. Tá, puxa a frente aí, ô... Ô, todo mundo junto, não se dispersar não. E tomar cuidado com o ratão, mano. Tu tá correndo, mano. Pai, me desculpa. Desde o dia que eu cheguei nessa cidade, você sempre me ajudou. Mas o FBI, ele tá com meu irmão. E eles me mandaram escolher. Ou eu te entregava pra eles, ou eles vão matar meu irmão. Pai, por favor, acha meu irmão. Mas eu não... Não tenho mais escolha. Eu te amo, pai. Eu te amo, pai.